As vésperas do início de mais um curso Agente Logístico Portuário, a nossa equipe de reportagem foi atrás de um ex-aluno da Fundação Cetaporte para saber como a LP ajudou na carreira dele. Hoje, Júlio é apropriador operacional, mas nem sempre foi assim. Trabalhando há nove anos nesse terminal, ele nunca abandonou a vontade de ocupar cargos melhores. Em 2011, ele foi aluno do curso Agente Logístico Portuário, que a Fundação Cetaporte já desenvolve há quatro anos. Eu conheci o curso de Agente Logístico Portuário através do panfleto que foi divulgado no saguão, no quadro de aviso da empresa. Aí eu tive curiosidade, falei Agente Logístico Portuário, eu vi que o curso era dividido em quatro módulos. Aí eu tive a curiosidade, porque tem chip plan, tem segurança do trabalho, tem várias disciplinas que você pode estar até utilizando mesmo aqui no Porto. E depois que eu concluí a LP, que eu me formei, hoje em dia eu amadureci muito como profissional, como homem também. A gente procura sempre buscar algo mais, né? Estar estudando o conhecimento, assim, você sabendo que é demais. A gente nunca sabe tudo. Para ele, o LP foi fundamental para melhorar o currículo. Consegui rever alguns conceitos, muita coisa que a gente vê, assim, passa pelo Porto, a gente não entende, não sabe. E depois que eu concluí a LP, que eu me formei, hoje em dia eu amadureci muito como profissional, como homem também. E hoje ele faz propaganda do curso. Eu estou usando para o meu futuro mesmo, profissional, como pessoa mesmo, pessoal mesmo, familiar, em todos os sentidos. Eu recomendo, sim, qualquer outra pessoa que queira fazer a LP, ser um Agente Logístico Portuário, está sempre... Sempre é bom estar buscando conhecimento, nunca é demais. Obrigado.